Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo de Fortnite Igorizada acabou de ser liberado então a atualização massiva da versão 15.30 e nesse vídeo vou comentar algumas novidades e vazamentos com vocês pra começar então falando dos itens vazados olhem só, essas aqui são as únicas duas skins que foram vazadas hoje na atualização, duas skins da raridade rara a skin feminina chamada Lovely essa skin já tinha sido anunciada porque ela vai ser uma recompensa gratuita para os melhores colocados do evento do Nintendo Switch no Japão que eu já comentei sobre isso aqui no canal mas ela também vai ser lançada na loja aparentemente já nesse próximo final de semana então se você gostou da skin ela vai custar 1.200 V-Bucks e a sua versão masculina, a chamada Cuddle King uma skin que eu achei bem da hora, também pertence à raridade rara e pelo jeito vai ser lançada muito em breve então hoje não teve muitas skins vazadas, apenas duas mas vale lembrar vocês que ultimamente muitas skins estão sendo encriptadas dentro dos arquivos pela Epic Games por exemplo, as skins do The Walking Dead não tinham sido vazadas antes de serem lançadas do Exterminador do Futuro também não então pelo jeito vão ter mais skins sendo lançadas nas próximas semanas de surpresa na loja, vou dizer assim que não foram vazadas na atualização de hoje e claro, as duas mochilas dessas skins também foram vazadas como dá pra ver na tela, duas mochilas que pertencem à raridade rara uma chamada Stuffy Sack, que eu achei bem legal e a outra mochila de coração chamada Heart Blast e vocês vão notar que nessa atualização muitos itens vazados tem a ver com o Dia dos Namorados o Valentine's Day que acontece no dia 14 desse mês então aparentemente nos próximos dias vão ter vários itens na loja que vão voltar com esse tema do Dia dos Namorados, beleza? e olhem só, pra quem gosta de picareta hoje quatro picaretas foram vazadas como dá pra ver na tela picaretas que eu achei bem da horas e todas elas pertencem à raridade rara uma chamada Techno Grip Aix a outra Crooked Clash, que é assim que se fala Love Struck Strikers e também a picareta dupla chamada Briefless Blades eu não sei se eu falei certo o nome das picaretas mas enfim, como dá pra ver picaretas bem diferenciadas e quem curte envelopamentos hoje também quatro envelopamentos foram encontrados nos arquivos todos eles novamente pertencentes à raridade rara um envelopamento de galáxias chamado Galactic Spiral que parece ser muito legal um envelopamento Optimistic que aparentemente tem esse estilo de gloop que eu achei bem legal também o Shuff Shapes e também o envelopamento raro chamado Heart Design como eu falei pra vocês alguns itens tem esse tema do Dia dos Namorados e esse envelopamento tem esse tema como dá pra ver aí de coraçãozinho e tudo mais e olhem só que interessante uma música hoje foi encontrada nos arquivos chamada Hooked on You que digamos que é uma música de amor que tem a ver com o Peixoto olhem só, o Peixoto está totalmente apaixonado e por fim então, falando das danças e gestos hoje apenas duas dancinhas foram vazadas da raridade em comum uma chamada Blooming Bouquet e a outra On Your Marks e você confere os gestos agora nesse vídeo aí olhem só então esses foram todos os itens encontrados hoje na atualização 15.30 que vão ser lançados na loja ao longo dos próximos dias mas como eu falei pra vocês aparentemente não foram vazados muitos itens no geral mas alguns deles com certeza estão mais protegidos pela Epic Games por isso não foram vazados eu tenho certeza que outros novos itens vão ser lançados nos próximos dias também e olhem só ontem a Epic Games tinha anunciado naquele teaser, vou dizer assim do Mandaloriano indo atrás do Peixoto de Batalha e na verdade se trata apenas de um modo por tempo limitado que se chama Caçada do Mando como dá pra ver na tela e agora nessa imagem aparece ele indo atrás da skin do Bananão então pelo jeito não tem nada a ver com uma história específica do Peixoto de Batalha e do Mandaloriano é apenas um modo por tempo limitado que tem a ver com Caçada e a descrição do modo diz o seguinte o melhor Caçador da Galáxia quer pôr suas habilidades à prova contra você desafie outros jogadores para ver quem consegue mais créditos mais rápido abata Alvos de Caçada para receber créditos extras e elimine Caçadores marcados para obter saques de alta qualidade quando o Mandaloriano entrar na partida ele vai caçar o jogador que tiver mais créditos você consegue chegar no topo e manter sua posição e olhem só esse modo pelo jeito vai ser bem diferenciado com certeza vai valer a pena você testar esse modo quando ele for liberado e um detalhe bem legal também é que aparentemente vai ter uma recompensa gratuita se você conseguir uma vitória nesse modo como dá pra ver na tela essa Asa Delta do Mandaloriano esse Guarda-Chuva aí então assim como o modo do John Wick se eu não me engano quando foi lançado tinha uma recompensa gratuita que era uma Asa Delta esse modo também tem essa recompensa gratuita guarda-chuva chamado Beskar então se você curtiu esse item fique ligado aparentemente é uma recompensa gratuita desse modo pro tempo limitado aí do Mandaloriano e rapaziada outra parada interessante é sobre as armas exóticas aparentemente depois que os servidores ficarem online três armas exóticas estarão disponíveis no mapa pra gente poder usar olhem só uma delas é finalmente então a Bazuca de Slurpee que tinha sido vazada há muito tempo atrás e só vai ser lançada hoje ela né funciona da mesma maneira que a Bazuca de Bandagem tempo de recarga 1.1 segundo e dando aos jogadores 18 eu acredito né que esse dano na verdade seja a cura né que você aí dá nos seus amigos quando você usa aí durante as partidas então pelo jeito vai ter 18 de cura utilizando essa Bazuca né de Chug, de Slurp enfim outra arma exótica é o Lançador Quádruplo de Rajada olhem só ele vai voltar no jogo de uma forma um pouco diferente utiliza né munição de Bazuca obviamente tempo de recarga 5.4 segundos um tempo bem longo tamanho do pente 4 e dando aos jogadores 42 não é um dano tão significante assim né não é muito alto mas essa Bazuca pelo que parece é bem apelona tá ligado já vou mostrar uma gameplay com ela para vocês darem uma olhada e a última arma exótica vazada hoje se chama Frozen né que é a SMG Frozen que também tinha sido vazada há um bom tempo atrás utiliza munição leve tempo de recarga 2.1 segundos tamanho do pente 35 e dando aos jogadores de 20 só que um detalhe importante a Epic Games tinha comentado ontem que somente duas armas exóticas vão ser lançadas hoje e que era na verdade a Bazuca de Slurp e também o Lançador Quádruplo de Rajada talvez essa SMG vai ser liberada somente nos próximos dias talvez não seja hoje de qualquer forma né por enquanto nada confirmado ela pode ser liberada hoje também e assim né que for descoberto com quais NPCs a gente vai poder comprar essas armas eu atualizo vocês aqui no canal ok por enquanto claro não tenho essa informação já que os servidores ainda continuam offline então agora eu vou mostrar pra vocês uma gameplay bem rápida utilizando esse Lançador Quádruplo de Rajada conferem só como deu pra ver ele dá dois tiros bem rapidinho né então aparentemente não vai ser muito fácil se proteger né contra esse Lançador Quádruplo de qualquer forma né por enquanto os servidores ainda estão offline não sei né se a galera vai achar o item apelão ou não a gente só vai saber dizer isso né com certeza obviamente quando de fato a gente testar esse item durante as partidas mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe nos comentários qual item vazado hoje você mais gostou se você acha né que vale a pena poupar os e-bugs esperando ele ser lançado na loja e se você gostou do vídeo deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado nos principais vazamentos aqui da atualização de hoje da versão 15.30 então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e aí e aí